E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online e comecei fazendo essa brincadeira aqui com o True Hand porque hoje eu vou falar do Ed Van Halen, ok? Então, antes de eu começar a falar, por favor se inscreve no canal, se chegou ao final e gostou do vídeo dá um joinha, tá legal? E compartilha com a galera. E também conhece o curso de guitarra online que o link tá na descrição, tem ali o link do site do curso, né? Que tem todas as informações lá. Tem também o link do blog, do blog não, do ebook Como Tirar Música de Ouvido, que é gratuito, só baixar, né? Gratuitamente. E tem também vários links aí, como por exemplo a página do Facebook, o Instagram, o Twitter e também temos aí o e-mail pra falar comigo e o WhatsApp também, tá legal? Então é o seguinte, Ed Van Halen, vamos ouvir esse mestre, esse gênio da guitarra. O botãozinho de mute, né? A técnica que ele usa de paletada rápida, né? Ele troca, ele coloca, ele toca assim, ó. Os harmônicos artificiais, né? E toca aqui, ó. Esse dedo ele usa muito pra fazer o two-hand, ó. Então vamos lá. Os riffs, né? Característicos aí. Os riffs, né? Os riffs, né? Os riffs, né? Os riffs. Enfim, né, então esse é o Ed Van Halen, queria mostrar já um pouquinho dele tocando, muito interessante, a gente fica meio vidrado, né, porque é um negócio que chama muita atenção. Agora vamos falar um pouquinho dele, que é o seguinte, esse é um cara que ele tem já um sobrenome diferente, né, apesar de ser norte-americano, ele nasceu, é, aqui falam, ele nasceu onde, cadê? Em, não, ele não é americano não, ele é Nijinengen, sei lá como é que fala esse país, Países Baixos, né, então ele já é diferente aí de onde ele nasceu, né, não sei nem onde é esse país aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. É Nimega, Nimega, município da província da Gweldria, leste dos Países Baixos, próximo à fronteira da Alemanha. Ou seja, o cara já nasceu num país diferente aí, né, e depois ele foi cedo para os Estados Unidos aqui, como eu acabei de ler, né, então ele já, criança, né, ele se mudou lá para Passadena, Califórnia, então, um lugar cheio de música, né, obviamente. E ele fundou a banda junto com o irmão dele, o Alex Van Halen, e ele começou a princípio na bateria e no teclado, e depois ele acabou ficando melhor, ele sentiu que o irmão dele ficou melhor na bateria, né, e o Ed passou para a guitarra e acabou superando o irmão na guitarra. Enfim, ele recebeu já vários prêmios, várias menções de como o melhor guitarrista de todos os tempos, enfim. É um cara aclamado, né, assim, pela crítica, pelas pessoas leigas, enfim, por todo mundo, porque ele é impressionante, assim, cara. E detalhe, a primeira guitarra dele, né, ele começou a chamar da guitarra French Strat, né, porque ele misturou as coisas, ele pegou um corpo, né, que ele pagou aqui, ó, ele pagou 80 dólares no... Ó, o corpo da guitarra costurou-lhe 80 dólares e era usado ainda, né, e o braço em 50 dólares. E os captadores, ele pegou, ele usou o captador da Gibson Flying V, né, e aí surgiu a French Strat. Ou seja, mostra que a gente não precisa desse milhão de equipamento que a gente acha que a gente precisa, né. E ele fez o que fez, e tinha até mesmo um captador que ficava lá que nem funcionava, um neck pickup que não funcionava. E a Fender fez uma réplica dessa guitarra, né, junto com ele, demorou dois anos aqui pra eles criarem essa guitarra. E assim, a história desse cara é muito interessante, porque além dele ter uma técnica incrível, né, ter uma facilidade pra extrair sons diferentes da guitarra, ele também, é... Ele fez vários, tem vários efeitos, assim, que surgiram por conta dele, em conjunto ali com a Dunlop, né. Então tem o MXR Phase 90, muito conhecido, o MXR Flanger, é o EVH, o Crybaby também, que é o pedal ali do Wawa, e o MXR EVH 5150 Overdrive. Então, esse cara fez um monte de coisa pela guitarra, né, e ele também... Agora ele usa as guitarras da Music Man, né, que é a Music Man Axis EVH Signature, né. Enfim, ele também tem a EVH Wolfgang e tem captador de Masio Custom Made. Ele usa amplificadores, ele usa o PIV, o modelo 5150, depois 5150 II. Como eu falei, a Fender depois recriou a Frankie Strat, né, junto com ele, chamada de My Baby. E depois tem modelos da Charvel, também, e depois ele tem uma criação que é da própria fábrica, né, da própria fábrica dele, agora de 2009, que é a Ed Van Halen Wolfgang. E o amplificador Ed Van Halen 5150 III. Ou seja, o cara, além de tocar pra caramba, ele tem essa cabeça inventiva de criação também. Então, ele tem um papel muito, muito, muito importante, obviamente, na guitarra, né, ele surgiu ali, a banda, né, aqui, ó. Então, a banda, ela foi formada, ó, em 74, ou seja, final da década de 70. Então, desde ali, até hoje, esse cara tá criando, tá fazendo coisa, né. Então, é muito bacana de perceber que esses grandes guitarristas como Ed Van Halen, e eu vou falar depois de outros grandes guitarristas, é importante entender que a técnica, em termos de técnica, eles usam as mesmas coisas que a gente. Então, por exemplo, na hora que eu estava fazendo... O que eu acabei de fazer é uma coisa bem feinha, não é, obviamente, que nem ele. Mas eu usei coisas que são simples, como, por exemplo, aqui, ó. É a tríade de Si, né. Depois eu fui subindo mais calo. E aí eu fui subindo depois. E aqui, ó. Esse harmônico aqui é em cima da estrutura do próprio acorde. Tá sacando? Ou seja, o mesmo Si maior, o mesmo Dó maior, o mesmo Dó menor, a mesma escala maior, a mesma escala menor, é o que esse cara usou, só que aí é a criatividade que tem que deixar fluir, né. Então, por exemplo, ele colocou na ditada, ele tem um botão de mudo, né, o Mute. Então, é como se fizesse isso aqui. É pra fazer esse efeito, digamos assim. E, obviamente, né, a questão da velocidade, que ele trabalha bastante. Então, ele é dessa praia da velocidade, não é muita minha praia, mas algo eu sei, né. E eu consigo observar o que ele tá fazendo. Então, é importante saber que se tu estudares bonitinho todas as bases, isso é coisa que eu mostro no curso, entender como é que funciona realmente o braço, tu podes alcançar, sim, tocar como é de vandalho. Obviamente, não igual a ele, porque ninguém vai tocar igual a ele. Eu já falei isso daqui, isso é impossível, ninguém vai tocar igual a ninguém. Mas as bases que tu precisas pra conhecer isso daí, é o que eu procuro passar no curso, né. Porque os alunos ficam meio perdidos, ah, eu nunca vou conseguir tocar aqui nesse cara e tal. Hoje mesmo, eu gravei um vídeo explicando como fazer a introdução do Sweet Iron Mind, que não é uma coisa complicada, é baseada em cima do Caged, em cima de um exercício de salto de corda. Então, o que esses caras usam lá, basicamente é a mesma coisa que a gente usa, só que tem a criatividade. E pra isso é colocar a mão na massa, como ele mesmo, que comprou um corpo de guitarra, e comprou um braço, e foi montando, pegou um captador ali, outro lá, aprendeu a soldar, e se virou e fez uma guitarra que é aclamada, enfim, por todo mundo, muita gente quer ter uma guitarra que nem a dele, né. Enfim, é apenas um drop, digamos assim, né, uma gota aí do que eu posso contribuir pra falar sobre esse grande guitarrista, mas fica aí o vídeo registro da minha admiração pra esse grande guitarrista, que eu gosto bastante, sim, apesar de eu não curtir a coisa da velocidade, de tocar o tempo inteiro com velocidade, mas é um guitarrista que dá vontade de ver. Eu tava pesquisando vídeos aqui dele, né, e eu coloquei aqui um vídeo ao vivo dele tocando pra não ter problema com direito autoral, né, mas a gente fica vidrado, assim, porque é impressionante o que esse cara faz, né. Ele teve muitos problemas com drogas, com álcool, né, então, com álcool não, né, com álcool, e agora que o filho dele tá tocando com ele na banda, né, que eu acho que, se eu não me engano, é o Wolfgang nome do filho dele, parece que ele deu uma melhorada, ó, chegou mensagem aqui no WhatsApp. E é aluno, ó, é o aluno Francisco. Bom, gente, é isso daí, vou deixando vocês por aqui, e espero que tenham acrescentado aí pro conhecimento de mais um novo... um novo não, né, de mais um... um personagem aí do mundo guitarrístico. Beleza, gente? Então é isso daí, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o teu comentário que é muito importante, se tiver demais fatos sobre ele, vai deixando um comentário aí. E é isso aí, um abraço e até amanhã. E é isso aí, um abraço e até amanhã.